Olá pessoal, hoje eu vou testar essa marreta. Ela era da atualização passada. Só trocando pra conseguir. Eu joguei com uma amiga. Vou deixar marcado, mas bora lá testar essa bagaça. Demorou, mas sou eu. Acelerei porque a partida tá imensa. Cadê eles? Está sem som porque pegou a ligação. E tava bugado também. Sumiram de vez. Achei o bonde. Lembro de ter cuspido na tela inteira. Pelo menos eu peguei minha amiga. Fica a no freezer. Cadê a outra? Tava a Kindle. Passou pelo buraco. Quase peguei. Minha amiga indignada, porque vi ela ali. Como vocês bem já sabem, é uma tortura narrar essa bagaça. Então fiquem com o vídeo. Tchau. 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 No final acho que deu dois brocans. Ainda prefiro as mores. Mas então tchau meus amores. Esse foi o vídeo. Tchau. 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 Tchau.